Olá pessoal, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam ótimos, muito bem, porque hoje eu estou ótimo, estou aqui com o super Ricardo, que eu sou fãzaço do trabalho dele e estou aqui com ele. Muito obrigado por gravar esse vídeo comigo. Foi um prazer. Ricardo é uma lenda, para quem não sabe, ele é uma lenda do mundo otaku, do mundo nerd. Ele faz interpretações de músicas de animes, de tokusatsu, fenomenais. Eu conheci o trabalho dele e não parei mais de escutar as músicas. E ele compôs a música de One Punch Man, segunda temporada, e é integrante da super mega banda Jump Project. Ricardo, um prazer te receber aqui. Cara, o prazer é meu, sou fã também do seu trabalho, fico aí também acompanhando as teorias, sou fã de One Piece, fã de One Punch Man, claro. O lugar certo então. Então é isso aí, vambora. E olha só, vai ter um super show do Ricardo no dia 12 de julho, às 8 horas. E pra comemorar a vinda dele, pra gravar esse vídeo, vou sortear 5 ingressos pra vocês. Legal. Pra entrarem lá. Pra vocês participarem é bem fácil, basta seguir o canal Mangaki no Instagram e também seguir o Instagram do Ricardo. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo. E você tem que comentar na publicação que eu vou fazer sobre os ingressos, qual música vocês queriam que o Ricardo cantasse no canal dele. De qualquer anime, abertura, não interessa. Pode colocar aí que eu tenho certeza que ele vai destrinchar. Então pra participar é isso. Seguir os dois canais no Instagram do Ricardo e o meu. Vou deixar os links na descrição e também comentar na publicação qual música ele deve fazer. Feito isso, se você for sorteado, você pode retirar comigo direto no Anime Friends, porque o show vai ser após o evento do Anime Friends, correto? E é pertinho. É pertinho. Dá pra você ir andando. É uma estação de diferença aqui em São Paulo. Então se você for no Anime Friends, pode retirar comigo lá. Se não, é só ir direto na bilheteria. Seu nome vai estar lá, retirar ingressos e curtir esse show maravilhoso. Vai ser bem legal esse show. Eu vou estar lá também. Vamos ouvir a primeira vez que a gente vai tocar a música nova do One Punch Man ao vivo. Maravilha. Então é isso aí. Então Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua trajetória. Como é que surgiu essa vontade de compor, de fazer as músicas justamente de animes e toksates. Cara, isso tudo é fruto da geração manchete, assim como muita gente que tá vendo aqui o vídeo. Eu também, desde muito cedo, sempre fui muito fã de cultura japonesa. Sempre fui muito, muito fã colecionador. Gravava na época, na época era VHS na nossa época. Eu gravava tudo em VHS e tal. Sempre adorei muito. E eu peguei a fase de ouro da TV Manchete. Antes até dos animes, antes de Cavaleiros do Zodíaco. Eu peguei aquela fase do Jaspion. Do Jaspion. Dos Tokusatsu. Maravilhosa. E de tanto gostar, de tanto gostar, eu comecei a me engajar em grupos de fãs. Naquela época era muito mais difícil porque não tinha internet como tem hoje. Era por cartas. Era por cartas. Era por encontros em gibiteca. Gibiteca. Eram poucos fãs. Então a gente sempre, quando sabia... Ah, não, porque parece que o primo de não sei quem também gosta. Era um achado. Pessoas novas eram um achado. Então era uma época muito diferente de hoje. E de muita escassez. Então a gente ficava garimpando em locadoras, materiais. Porque não tinha muito o que assistir. A gente não tinha como ver coisas na internet. Comprar coisa do Japão. Imagina. Não existia. Então era uma época que assim, tinha pouca coisa, mas o que tinha a gente via um trilhão de vezes. A gente se educava naquelas coisas. Foi a fagulha pra você isso. Foi, assim... Sempre gostei muito. Isso transformou, assim, tudo que eu quis fazer da minha vida. E em 99 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Japão. Então eu fiz o meu terceiro colegial lá. De terninho, gravata, bicicleta, indo pra escola, assim, comendo pão. Tipo um anime mesmo, assim. Pão de melão, né? Pão de melão. Nossa, amo pão de melão. Muito bom. Pão de care. E fiquei um ano no Japão. Fiquei morando na casa de quatro famílias japonesas. Três meses na casa de uma família. Era a regra do intercâmbio, assim. Ter quatro experiências com famílias japonesas diferentes, assim. Foi muito legal. Eu virei colecionador a sério mesmo de livros e mangás no Japão. E quando eu voltei no Japão, eu comecei a trabalhar na editora Conrad. Logo assim, moleque ainda, com 18 anos, eu comecei a trabalhar na editora Conrad, fazendo a revista Herói. E participei do lançamento dos primeiros mangás em preto e branco com leitura invertida no Brasil, que foi uma decisão da Conrad. Da Conrad. Corajosíssimo. Conrad foi divisora de águas. Foi. Muito corajosa. Muito. Trazer muitas obras que o pessoal só fugia do nicho, né? Cara, e perigoso como negócio. Nossa, assim, eu lembro que o mercado de editorial ria da nossa cara. Assim, como assim? Vocês vão lançar na banca um quadrinho preto e branco, o público brasileiro não está acostumado a ler em preto e branco. E vocês vão inverter. Você vai falar para o brasileiro que ele tem que virar a revista e ler ao contrário. Vocês vão falir. E não. Não. É o contrário. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ela seria o primeiro lugar disparado. Mas foi ela que deu o start para tudo isso. Foi a coragem inicial. A coragem. Foi a coragem inicial e de topar esse desafio, esse risco. E aí foi tentando formatos, né? No começo eu dividia, né? Cada tanco bom era dividido em duas partes. Aí logo veio a JBC e também começou a fazer o mesmo. E foi muito legal ter feito parte disso. Sabe? Ver isso acontecer assim. E nesse processo a gente começou a fazer eventos. Participava do evento Anime Con. Ali em 2001, 2002. E em 2003 eu participei da criação do Anime Friends. Olha que legal. A gente criou esse novo evento. Cujo diferencial era trazer gente do Japão. Desculpa, Titeopé. Eu não sei se vocês entenderam a importância que o Ricardo tem. Além de fazer essas músicas e tudo. Ele criou o maior evento do Brasil. Voltado para o público que gosta de mangás. Ele esteve presente na criação do Anime Friends. Que é o maior evento que hoje vai ter em São Paulo. Vai ter no Rio de Janeiro. Está crescendo. E o Ricardo estava ali presente na criação disso. Dos mangás. Então é um cara que tem muito a agregar para a história da animação japonesa. Da cultura japonesa aqui no Brasil. São muitos anos, né cara? Fazendo muita coisa. Respirando isso. Continuo fazendo, né? Tipo, a música do Unpunch Man é outro passo. Então é legal. E como é que a música entrou na sua vida aí? Então, fazendo os eventos. O Anime Friends. O diferencial do Anime Friends era trazer gente do Japão. Trazer quem? Cantores. Por que cantores? Porque quando eu morei lá em 99. Eu fui ver esses shows. Me emocionei. Chorei. Caguei ama. Cuxi dos cantores. Chorava vendo aquilo ao vivo. Eu falei. Se eu chorei. Se esses caras verem para o Brasil. Todo mundo chora também. Porque todo mundo viu a mesma coisa na manchete, né? E toparam a ideia. Trouxeram os caras para cá. E eu comecei a me mostrar para eles, né? Falei. Olha, eu também canto. Aí em 2004, a segunda edição do Anime Friends, veio a Masami Okui, que é do Jump Project. Ela faz parte hoje do Jump Project, na época também. Ela estava doente. Não pôde cantar. Ela estava com máscara. De gripe. Então, no ensaio, ela não cantou para preservar a voz. E aí, o Metidão aqui já falou. Não, eu posso cantar as músicas dela? A banda ia tocar do mesmo jeito. Porque eu queria ser... Que coragem, né? Coragem. Uma cara de pau mesmo, né, cara? A cara de pau é sempre bom. A cara de pau te leva para lugares. Ela te coloca dentro das coisas. E aí, eu cantei. Eles gostaram. Me pediram uma demo. Mandei. E eu estava rolando um concurso no Japão para eleger um novo membro para o Jump Project. Coincidentemente. E eu fui ganhando posições nesse concurso até que eu ganhei o concurso. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu nunca imaginei. Um brasileiro conquistar um espaço no Japão por si só já é muito difícil. Ainda mais numa mega banda como o Jump Project. Pô, junto do cara que cantou Changeman, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, né? As músicas Tchala Re Tchala. É o Hironobu Kagema que canta. Então, assim, um ídolo, um ídolo, assim. E, de repente, você está junto com o cara no mesmo palco fazendo música e tal. Um sonho, assim. Um sonho inacreditável. É o fã que vive o sonho, literalmente. Por isso que eu digo, cara, tudo é possível, né? Todo mundo que tem sonhos, né? O pessoal que vê os vídeos de música lá do meu canal vive comentando e tal. Pô, mas eu também tenho um sonho. Eu acredito que muita gente que está vendo aqui o vídeo também está cheio de sonhos. E muitos deles talvez envolva mangá, anime song, Japão, de alguma maneira. Cara, tudo é possível. Acredito. Se você trabalhar, se você se disciplinar, se você estiver empolgado, tudo é possível, cara. E eu sou a prova viva disso. Porque eu continuo realizando muitos sonhos. Você vai tendo outros, né? Cada vez mais. E estou fazendo, né? A abertura nova do One Punch Man foi essa. Fenomenal. Foi parte de um sonho. Como é que foi compor essa música aí? Como é que foi para trabalhar nessa música? Foi incrível. Eles pediram, né? Eu fiz uma demo para a primeira abertura também. Porque no JamPro a gente funciona assim. O Jam são cinco cantores, comigo seis. Então, cantamos em seis, quando eu estou junto. Quando a gravadora define que o Jam vai ser a banda para fazer esse anime, aquele game e tal, nós recebemos um release do game. O que é o game? Eles passam para a gente uma ideia geral. E a gente, cada um dos cantores, tem que fazer uma demo. Tem que fazer uma ideia de melodia, né? Quando eu compui, a letra não fui eu que compus. A letra da música é o Yukinojomori, que é um cara lendário. Fez a letra de Tchala Tchala, assim, nos anos 80. Ele que fez a letra dessa música que eu fiz do One Punch Man. Eu criei a melodia da música, a música em si. Então, toda vez que a gente fecha com alguma produção, eles passam um prazo e um tema para a gente fazer. A gente quer essa mais rock, essa a gente quer mais dançante, essa a gente quer mais assim. E nós criamos músicas e aí a gravadora, junto com a produtora do desenho, no caso, escolhe. E nesse caso, eles me chamaram para fazer, né? Normal, como sempre. E eu fiz a abertura que vocês ouvem aí no ar. A melodia foi criada aqui, onde você está. Que legal, que legal. Muito legal, né, cara? Me sentou honrado. Você está no ar agora no Japão, galera. Que legal, porque você ter um brasileiro levando isso é de dar orgulho. E como ele falou, acredita no seu sonho, vai fundo, insiste. Não deixa ninguém te falar que não é possível. Não, tá aqui a prova a vir. Não, tudo é possível. O cara que viveu intensamente, continua vivendo e trazendo muita felicidade. Eu falo isso, traz muita felicidade para você, para mim, para todos os fãs. Eu acho muito legal isso daí. E além de tudo, ele é um fã. É, claro. Esse é o melhor de tudo. Continuo assistindo, estou assistindo One Punch Man com a minha própria música. Cara, eu sou muito fã de One Piece. A gente estava conversando aqui com várias teorias de One Piece, de One Punch Man. Pô, continua-se. De One Punch Man, qual que é o teu personagem? Fala o seu top 3 aí de personagem. Nossa, de One Punch Man? Eu gosto, cara, eu gosto muito do King. Eu acho incrível o King. Aquele lance do coração dele bater e virar um som que é tipo uns tambores. As pessoas não entendem quando faz esse som. Porque o King chegou, na verdade, ele está desesperado de medo. Desesperado de medo. Eu gosto muito do King. Bom, o Saitama, o conceito do Saitama é muito foda. E agora eu estou muito no Garou também, né? Porque, pô, eu estava falando para você que eu sou um cara que gosta de vilões, né? Gosto de monstros. Estou tatuando aqui no... Tenho tatuagens de vilões, de Tokusatsu e tal. Então, me identifiquei com a paixão que o Garou tem pelas criaturas. Eu acho que o Garou é um dos melhores personagens já criados no panteão de animes e mangás. Eu acho, pelo menos, o desenvolvimento dele fenomenal e concordo com você. Ele veio para dar uma bagunçada aí em novos personagens. E o One Piece? Cara, o One Piece eu estou também em dia bastante, assim. Estou maluco, assim. Porque o One Piece está rumando para um clímax ali dentro do arco de Wano que vai ser foda. Vai, vai. O Oda, ele já adiantou para a gente que é... Vai deixar a guerra dos melhores lá do Barba Branca no chinelo. Vai ser uma festa de criança. E eu estou bem, sabe assim, esperando esse momento e querendo respostas, né? De muita coisa que apareceu no Heavy, né? Sim. Na grande reunião lá dos líderes. Então, estou... Está para desenvolver. Muitas coisas apareceram. Apareceu o Wim Samakin, que é esse grande líder aí do governo mundial. Falando em One Piece, um dos integrantes do Jump Project. Ah, o Hiroshi Itadani, claro. Ele é cantor, o cantor original da música We Are, que é a grande música de One Piece. Que é a grande música de One Piece. E ele contou umas coisas aí do Oda para o Ricardo, né? Sim, sim. Porque o Hiroshi Itadani é do Jump Project, né? Eu estou na banda Jump Project desde 2005. Então, meu, já... Quantos anos? 14? 14 anos. Há muito tempo, né? E aí conheço o Hiroshi Itadani há 14 anos, né? E aí ele, sendo o cantor oficial da música principal de One Piece, ele contou as histórias de gravação, de ir na casa do Itiru Oda, né? Ele foi comer takoyaki na casa do Oda. E aí ele falou, no começo desse ano saiu um documentário que mostra em detalhes como é a casa do Oda. Eu vi. Então dá para você ver por aí. Mas até então não dava. E ele descrevia aquela coisa que tem projeções no chão, tem uma cascata, tem o trenzinho. A casa do Oda é tipo a casa do Michael Jackson, assim, sabe? Tem um parque lá dentro. Ele é bem louco, assim, bem sonhador. E isso se reflete na casa dele. E reflete na obra também, né? Porque ele é um cara que está com mais de 40 anos e ainda consegue fazer o público jovem gostar, engajar com a obra dele, né? A população do Japão é engajada em One Piece, né? Impressionante, muito, é um absurdo. E o Itadani contou que ele ganhou um autógrafo do Itiru Oda e uma caricatura feita pelo Oda do Itadani com o Rufi. Isso é foda, hein? Imagina. Isso é meu objetivo. Que isso. Você procura no Google uma foto do Oda e você não consegue nem achar uma foto, né? Só achar uma foto em preto e branco. É. Você imagina ganhar uma caricatura sua e visitar a casa e comer, né? Que isso, sabe? Eu quero muito ver. Quero pedir para o Itadani. Eu falei para ele, sabe? Mas o Itadani se você fala que você tem um amigo do Brasil que canta com você na banda. Eu acho que é possível, assim. A próxima vez que você ver aí, vamos ver. Imagina que incrível, cara. E na casa do Oda. A gente vai pôr uma minicâmera aqui, né? E gravar tudo. Brasileiro foda. Brasileiro. Brasileiro acaba com tudo. É expulso. Acabar aqui a cara do Oda atualmente, que ele não mostra no Japão. Aqui é BR, ele mostra. Brasileiro sempre. BR sempre estragando tudo. Estragando. Sai do Jump Project. Mas tudo bem. Pelo menos eu filmei, né? Quem sabe, gente? Aguardem, aguardem. Mas é, pô. Histórias muito incríveis, assim. Que você ouve em primeira mão, né? O cara que estava junto com o Oda e tal. E o Itadani é um super fã do One Piece também. Está lendo o mangá. Enfim, cara. Só coisa boa. É muito bom você gostar tantos anos disso. De anime, mangá, cultura pop japonesa. E, porra, tantos anos depois ainda está super motivado. Super motivado. Super acompanhando as coisas novas. Fazendo o trabalho que eu faço lá no meu canal. De toda semana cantar um anime song diferente. Está sendo muito legal isso. É uma descoberta até de músicas novas para mim. Porra, só alegria gostar de cultura pop japonesa, cara. Fenomenal. Eu queria te parabenizar por esse grande trabalho que você faz. Valeu, valeu. Obrigado mesmo. Inclusive, vai sair agora uma votação aí para vocês escolherem. Sim. Muito importante. Escolherem uma música para aqui para o canal. Para o canal Manga, que vocês vão escolher a música que ele vai cantar para a gente. Exatamente. Ele vai criar uma enquete. Uma enquete. Um monte de opção de músicas, que também não dá para deixar as outras, então cada um fala uma, não tem consenso. Ele vai criar uma opção de uma enquete e aí a música mais votada, a gente vai lá fazer um clipe para o meu canal, uma versão foda. Que honra, que honra, galera. A honra é minha. E olha só que legal, vocês vão escolher a música, então é uma honra dupla, tripla, eu acredito. Pensar bem nessas opções aí. Tem que pensar bem. Que música eu vou colocar aqui. Eu não vou nem interferir. Quero surpresa total. O que ganhar o canto. Falou, galera, então se inscreve lá no canal do Ricardo, tenho certeza que vocês vão se emocionar com todas, tem tudo lá, tudo que vocês imaginarem. De anime ele já fez lá. Está faltando o Berserk, eu já dei a dica para ele aqui. Bom, no nosso vídeo lá. No nosso vídeo, ele já vai dar uma palhinha para vocês. Ele vai estar colocando lá. Mas se inscreve no canal dele, tenho certeza que você vai se emocionar. Se você for um dinossauro, como ele, como eu, um dinossauro. Um fã jurássico. Um fã jurássico, você vai escorrer lágrimas dos seus olhos, eu tenho certeza. Principalmente quando você ver ali as músicas de Tokusatsu ou do seu anime favorito. E o Yu Hakusho, o Dragon Ball, tem tudo lá. O próprio One Piece. Olha só, não se esqueçam de concorrer ao sorteio dos ingressos. Entrem no Instagram, está aqui o link, o meu e o dele, tem que seguir os dois perfis. E deixar um comentário, qual música ele deve colocar no canal dele. E o senhor estará lá também, curtindo o show, cantando, ficando louco. Estava atietando, né? Já virei, falei agora que eles são meus amigos, não tem jeito. É isso aí, já era. A gente vai fazer muita coisa junto, pode aguardar. Então, mais uma vez, muito obrigado por me receber. Valeu, obrigado. Por gravar esse vídeo. Obrigado a você, cara. Uma grande honra. Obrigado a você. E que venha mais vídeos como esse, galera. É isso aí. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.